Olha, deixa eu saudar a Paula Sampaio. Tudo bem, Paula? Boa tarde pra você, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson. Um dia agitado, viu? Agitadíssimo, eu diria. Elivaldo Barbosa, boa tarde pra você, Elivaldo. Olá, Joelson, Paula. Boa tarde, boa tarde pra você que está em nossa companhia. E o que tornou esse dia agitado foi esse evento, né, que você vai ver aí as imagens. A Bárbara do Firmino, a deputada Bárbara do Firmino, um nome importante para o grupo do Progressistas, PSDB, União Brasil, acabou anunciando apoio a Fábio Novo. Não vai pra disputa eleitoral por esse campo da oposição, né, não vai disputar contra Fábio Novo, mas ao contrário, se alia a Fábio Novo e aí isso gerou um grande, um grande, um grande movimento político. Elivaldo Barbosa mexeu nas estruturas dessa movimentação das pré-candidaturas de 2024, Elivaldo? Ah, com certeza. Foi uma manhã, como disse a Paula bem, agitadíssima na política de Teresina em razão dessa posição pública assumida pela deputada Bárbara do Firmino. Até então, pré-candidata do Progressistas, a Prefeitura de Teresina. Hoje, surpreendentemente, ela anunciou apoio à pré-candidatura de Fábio Novo, selando assim esse entendimento que gerou aí muita movimentação na Assembleia, parlamentares da base governista e ela fez discurso, justificou a posição, Joelson. O fato é que agora Fábio Novo tem o projeto petista de poder em Teresina fortalecido com a adesão da deputada Bárbara do Firmino. Paula, você acompanhou também essa movimentação hoje, né? Com certeza, Joelson. Surpreendente. Até conversava com o petista e ele mesmo afirmava da surpresa, falando que esperava essa adesão da deputada Bárbara do Firmino, mas não agora. Ressaltando o quanto que foi, de fato, surpreendente esse ato hoje lá na Assembleia. Quem se pronunciou foi o presidente do partido, aliás, ex-presidente do partido, o deputado Júlio Arco Verde, divulgou um vídeo no qual comentou a decisão da deputada estadual Bárbara do Firmino à pré-candidatura de Fábio Novo, o apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. De acordo com o deputado federal Júlio Arco Verde, ex-presidente do diretor estadual da sigla, Bárbara não teria notificado progressistas sobre a decisão que tomou. Vamos ver. Quero comunicar aqui, dizer que não foi comunicado pela deputada. Tive ciência aí pelo jornalismo, que cobra principalmente a política de Teresina. E quero dizer que o único sentimento, enquanto amigo, parceiro, companheiro de partido da deputada Bárbara, é o sentimento que eu tenho agora, o sentimento de decepção, de decepção. E isso nos faz fazer uma reflexão, saber até que ponto a gente pode acreditar num projeto partidário, num projeto de bem que a gente estava plantando para o bem de nossa cidade. Então, até agora, o único sentimento que eu estou nutrindo em relação à deputada estadual, Bárbara, é um sentimento de decepção. Muito bem. Essa surpresa, Levaldo Barbosa, mostra como foi uma ruptura, de fato, não foi uma coisa construída. Eu conversei com o deputado Júlio Arcoverde um pouquinho antes ainda, quando ele estava no calor da adesão, ele recebendo as primeiras fotos do ato por redes sociais, e ele dizia, olha, eu só estou acreditando porque eu estou vendo. Na semana passada, Júlio Arcoverde lembrava de um ato que ocorreu aqui na Zona Sul de Teresina, no bairro da Zona Sul, em que Bárbara reforçava a unidade do União Brasil, do Progressistas e do PSDB, em torno de uma coalizão partidária que partiria unida para as eleições municipais com três pré-candidatos. A princípio, Luciano Nunes, PSDB, Silvio Mendes, União Brasil e a própria Bárbara, pelo Progressistas. No momento oportuno, pesquisas, análises seriam motivadores para a escolha da chapa majoritária. O fato é que, uma semana depois, a deputada anuncia exatamente essa posição de não só deixar o grupo, como também aderir até o principal adversário nessa disputa pela oposição para disputar, para concorrer à Prefeitura de Teresina. Agora, Joelson, os partidores, vale ressaltar o seguinte, as lideranças não falam sobre esse assunto, assim, abertamente, mas é que Bárbara teria ficado insatisfeita, alegando falta de espaço, não estava tendo o apoio do partido ao qual ela é filiada, o Progressistas, porque já teria sido preterida da condição de candidato, de pré-candidato à Prefeitura de Teresina, com o argumento de que ela não teria experiência administrativa, não estaria suficientemente preparada para administrar uma cidade do porte da capital, Teresina. Então, o Progressistas teria uma outra estratégia para a Bárbara e para a aliança envolvendo a União Brasil e o PSDB para as eleições da capital. Aí ela teria se aborrecido, alegando falta de apoio e tomado a posição que tomou. A Paula Sampaio conversou com a Luísa Sampaio, não é isso, Paula, a respeito desse assunto. Nós temos o vídeo e depois o comentário da Paula. Vamos ver. Eu recebi agora com muita surpresa a adesão da deputada Bárbara ao grupo do governo liderado aqui pelo pré-candidato Fábio Novo. Primeiro porque o nosso grupo político progressista sempre foi parceiro do ex-prefeito Firmino Fio. Na gestão, a última gestão que o prefeito teve na capital foi o senador Ciro, junto com o prefeito, que promoveu a maioria das obras importantes e estruturantes para a cidade de Teresina, reconhecido isso publicamente pelo senador Ciro. Logo após, a deputada Lucie foi filiada ao progressista, foi eleita pelo progressista. Depois veio a deputada Bárbara, que também foi eleita pelo progressista e teve do progressista todo o apoio na sua pré-candidatura à prefeitura de Teresina. Então, muito me surpreende, como eu falei, lamento e acho que a população é que vai julgar se essa adesão da deputada Bárbara, ela vai ter alguma repercussão na eleição de 2024. Bom, Paula, está aí a posição do presidente do diretório municipal do Progressistas. Realmente, Alisson, após aquele ato de adesão da deputada Bárbara, a gente procurou alguns membros da oposição e o sentimento naquele momento, acredito que até agora, é de surpresa, como destacou o vereador Luiz Sampaio, que é presidente do Progressistas aqui no município. Eu também tentei falar com o ex-prefeito Silvio Mendes, através do WhatsApp, e ele, inclusive, respondeu um comentário, assim, bem até misterioso, afirmando que o comentário dele sobre essa posição da deputada Bárbara do Firmino será o silêncio. Vamos falar muito ainda a respeito desse assunto. Tentamos contato também com o presidente Ciro Nogueira, que aparentemente vai manter o silêncio também nesse primeiro momento. Olha, nós temos aí as imagens do apoio de Bárbara do Firmino a Fábio Novo. Esse apoio foi dado hoje em evento na Assembleia Legislativa. Você está vendo aí as imagens. Bárbara do Firmino ao lado de Fábio Novo, ao lado de Enzo Samuel, o Franzé Silva também lá no evento. O evento foi bastante movimentado e Bárbara do Firmino, a deputada estadual Bárbara do Firmino, anunciou esse apoio na manhã de hoje e conversou com a nossa equipe a respeito dos motivos que levaram a tomar essa decisão. Vamos ver. Eu acredito muito no projeto de reconstrução, dessa união para a reconstrução da nossa capital. Acredito que o deputado Fábio vai fazer um excelente trabalho. Assim como ele fez, ele vem fazendo na Secretaria de Cultura do nosso estado. Fez um grande trabalho, inclusive com parcerias com o meu pai, por exemplo, o Museu de Imagem e Som aqui na nossa capital. Então, acredito que realmente vai ser uma gestão desenvolvimentista, uma gestão que realmente vai encaminhar para frente, vai tomar novos fundos. Nós, que somos jovens na política, considero o deputado Fábio um jovem na política e acredito que tem muito a acrescentar para a nossa capital. E como fica a sua relação com o progressista? Como fica a sua relação com o progressista? Eu fico muito grata a todos os progressistas, aliás, aos poucos progressistas que me acompanharam durante essa jornada. Eu senti muita falta de apoio, falta de suporte por parte do grupo da oposição e é por isso que eu estou tomando essa minha decisão. A senhora comunicou ao presidente do partido, Ciro Nogueira? Acredito que ele vai ser comunicado agora, mas tenho certeza que ele vai entender o nosso lado. A senhora segue no progressista, continua no progressista? Pode comprar a visa com o Fábio Novo? Não, a gente não vai indicar a visa. A gente deixou essa indicação para alguém de maior relevância, ser alguém que traga, junto ao deputado Fábio Novo, mais informações, mais inovações. É isso que a gente quer, que realmente Terezina cresça e Terezina se reconstrua. E a senhora segue no progressista? Oi? A senhora segue no progressista? Eu sigo no progressista, sou muito grata por tudo que aconteceu lá no progressista. Sou muito grata ao senador Ciro Nogueira por esse apoio durante a minha campanha para deputada estadual. Mas não comungo mais o mesmo projeto e a gente está agora com esse projeto novo, que é deputado Fábio Novo. Deputada, esse nome cheio de inovações e possibilidades pode ser a senhora para ser vice de Fábio Novo? Não, acredito que nesse momento não tem como eu sair da minha cadeira de deputada estadual para ser vice. Mas que nós vamos estar na linha de frente, já falei para o deputado Fábio, que nós vamos estar na linha de frente dessa campanha para a gente reconstruir a nossa capital. Deputada, a senhora falou que poucos progressistas acompanharam, a senhora era pré-candidata também. O que a senhora acha que faltou para esse grupo acompanhar a senhora, acreditar nesse projeto e manter, inclusive, ali junto a ele? Eu acredito que há muitos fatos, ainda que eu prefiro não comentar sobre esses permeios da política. Mas é claro que a gente precisava de mais apoio, precisava de mais companhia, mais dedicação, não só do progressista, mas sim de todo o grupo da oposição, de todos os partidos. Sivio Mendes, por exemplo? Não, a gente não quer entrar nessas miudezas, mas tem muita coisa aí para colar ainda. Bom, são as declarações da deputada Bárbara do Firmino, falando até com o Tom, Elivaldo e Paula, de mágoa dos progressistas. Foi o que eu senti. É, exatamente. Ela deixou claro aí, não precisa nem... ela não falou nem em meias palavras. Ela estava insatisfeita no progressistas. Ela estava sentindo sem o apoio suficiente para, por exemplo, levar adiante um projeto de candidatura à Prefeitura de Teresina. Ela que, nas pesquisas, sempre aparecia muito bem em segundo lugar e aí ela não sentiu o suficiente apoio para dar prosseguimento. Ela chegou a afirmar nos bastidores aí, em Terlores, o heitor da deputada Bárbara, que ela chegou a ser, inclusive, preterida do projeto de ser candidata à Prefeitura de Teresina, né? Então, isso levou... ela ficou insatisfeita com essa posição, com esse tratamento que vem recebendo do partido e tomou a posição que anunciou hoje pela manhã lá na Assembleia Legislativa. A Sávia Barreto está com a gente direto de Brasília. Para falar também um pouco a respeito dessa situação, é lógico, Sávia, que isso envolve muitas informações de bastidores, inclusive pessoas, lideranças que estão em Brasília, como é o caso do presidente, o progressista Ciro Nogueira, que por hora não se pronunciou. Mas foi um anúncio, de fato, bombástico, né, Sávia? Boa tarde para você. Daqui a pouco eu faço contato, então, com a Sávia Barreto, porque o Elivaldo Barbosa conversou com a ex-deputada Lucie Soares, mãe da deputada Bárbara do Firmino, esteve ao lado da filha no momento, inclusive, da adição ao pré-candidato Fábio Novo. Vamos acompanhar. A decisão da parlamentar teve o seu aval, teve o seu apoio? Nós somos parceiras, sempre que seremos. Unidas, juntas. Juntas, mulheres unidas, fortes, guerreiras, né? Que avaliação a Sávia faz? O que motivou a Bárbara a tomar essa decisão hoje? É uma decisão minha, né? É uma decisão nossa, uma decisão do nosso grupo. Eu acredito que a gente não estava satisfeito no lugar que a gente estava, acredito que realmente a gente quer olhar para o futuro, reconstruir a nossa capital e acredito que o deputado Fábio Novo vai fazer isso como ninguém. E a senhora, o que é a resposta? É, assina embaixo, Bárbara. Está aí Lucie Soares, né, a mãe de Bárbara do Firmino, falando a respeito da decisão tomada, portanto, pela filha. Deixa eu ver a Sávia Barreto, agora sim, direto de Brasília, a respeito de toda essa repercussão, né, Sávia? A repercussão aqui é enorme, imagino que em Brasília também, entre as lideranças estaduais, não seja diferente. Boa tarde para você. Boa tarde, Joerson, tive que botar meu celular no modo avião, porque não para nenhum minuto. Pela manhã eu cheguei a conversar com o senador Ciro Nogueira, o deputado federal Júlio Arco Verde, quando chegou a minha informação, coloquei na minha coluna... ...uma especulação ali de bastidores que... Mas tanto o senador como o deputado Júlio negaram, né, disseram que era muito difícil isso acontecer, que não viam esse cenário. Aí, para a gente ter noção do quanto essa adesão da deputada Fábio Novo realmente surpreendeu, pegou de surpresa tanto o PSDB como o Progressistas nesse momento. Agora, Sávia, existe uma questão, né, que envolve a situação partidária da própria deputada Bárbara do Firmino. Ela tem o mandato de deputada estadual, mas esse mandato está atrelado ao Progressistas, né? Exatamente. É uma questão a se ponderar, né? Agora, Joel, uma informação de bastidores que eu acho que é importante a gente destacar e que foi muito falado ali depois pelos apoiadores da deputada como um dos motivos que levaram ela a essa decisão. Primeiro, o fato de ela fazer os eventos e ela considerava, segundo esses interlocutores, que estavam andando sozinha, que não tinham apoio, que não tinha realmente a estrutura e a união do grupo a respeito dessa pré-candidatura. E o outro ponto é o fato de que acredita-se dentro desse grupo próximo à deputada que o candidato do grupo seria não o Luciano Nunes e não o Silvio Mendes, e sim o deputado estadual Jeová Alencar. O deputado estadual Jeová Alencar seria candidato a prefeito com o Silvio Mendes de vice. Isso eu ouvi de mais de uma fonte como um dos motivos apontados para a saída da deputada, ou seja, ela não seria a candidata. Agora, eu falei com o deputado Jeová Alencar e ele negou totalmente essa especulação. Então, fica aqui o registro também do posicionamento dele. Olha aí, a informação trazida por Sávia Barreto em relação a essa possibilidade, Paula, de Jeová Alencar ser o nome e que esse nome, para a disputa à prefeitura de Terezina, teria desagradado Bárbara do Firmino. O deputado Jeová Alencar tem negado essas informações de que pode ser pré-candidata e reafirmado esse projeto aí do Republicanos junto ao prefeito Doutor Pessoa. Agora, que existem essas informações a nível de bastidores confirmadas por diversos interlocutores, isso também a gente não pode ignorar. Velivaldo Barbosa, se confirmada uma informação como essa, e se for esse o motivo para a saída de Bárbara do Firmino, seria outro assunto bombático. Tão bombático quanto o de hoje pela manhã, né? Porque aí vários fatores entrariam em cena. Por exemplo, o partido republicano iria sair das mãos do prefeito Doutor Pessoa, ou então com o Doutor Pessoa e Jeová aliada a Silvio Mendes e Ciro Nogueira e companhia. Então, nós teríamos assim dois grupos disputando a prefeitura de Terezina. Um ligado ao governo do Estado com Fábio Novo, Bárbara e companhia e aliados, MDB talvez, talvez não, a tendência é essa, MDB, PSD, enfim, toda a base governista. E do outro lado, Doutor Pessoa, Jeová, Silvio Mendes, Ciro Nogueira, Júlio Arco Verde e essa base. Então, isso seria uma informação, repito, tão bombástica, de tamanha repercussão, como a que aconteceu hoje pela manhã da adesão de Bárbara do Firmino a Fábio Novo. Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio estiveram hoje em eventos com o governador Rafael Fonteles, que também comentou sobre o anúncio de hoje. O governador apoia um diálogo aberto para a união do grupo. Vamos conferir. Olha, eu tenho visto que a democracia, ela tem se tornado cada vez mais oxigenada nesses debates eleitorais. Eu tenho me reservado muito à função administrativa, nesse ano especialmente. No momento certo, irei participar do processo eleitoral, mas vejo com bons olhos esse diálogo aberto dos partidos da nossa base, debatendo o futuro das cidades do Piauí, Teresina e do interior do Estado. Então, da nossa parte, o que a gente puder contribuir para a união do grupo, a gente vai contribuir. E é no primeiro turno em Teresina? Se for possível, sim. Sávia, o governador Rafael Fonteles dá uma declaração um pouco mais aberta, mais genérica, mas, eu acredito, a fala dele aponta para a direção do buscar fazer com que todos os partidos da base estejam juntos logo no primeiro turno. O governador é o grande maestro, né? Agora, as falas são muito comedidas, ele evita entrar numa polarização, numa partidarização excessiva, mas a gente sabe que ele realmente é a figura... ...em feito uma estratégia que a gente pode apontar agora, no dia de hoje, concretiza-se como uma estratégia de aglutinar forças diversas, porque política e eleição é isso, você tem que caminhar para o centro, você não pode vencer apenas com os votos daqueles apoiadores de todas as horas, você tem que conseguir conquistar votos de quem nunca votou em você, política é isso.